Salve rapaziada firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, hoje 15 de janeiro, domingão né, vou estar mostrando aqui sem lero lero, o novo merge que já está rolando aí há um bom tempo, aliás tem uns três métodos de merge rolando, vou mostrar para quem não entendeu, na minha opinião é o melhor método mais consistente que está tendo no momento, ok? Primeira coisa, vamos ter que ter o modo de mira diferente, eu estou jogando de trava completa porque vou seguir o Anahuac que joga de mira livre assistida, estou numa sessão de convite junto com um amigo que vai estar me ajudando, vocês podem ver que eu estou aqui na minha arena war, não tem necessidade, pode ser em qualquer garagem que você quiser deixar o carro doador, que é o carro que vai passar a tunagem, no meu caso será este Comet personalizado, vou estar passando a tunagem deste veículo para este ETR, ok? Então você só precisa saber aonde está o seu veículo que você quer modear, no meu caso está aqui na B1 da Arena War, só mesmo para a gente estar lembrando, para na hora que a gente for fazer o bugzinho lá dentro do evento de Loçados, ok? Vamos então sem muito lenga-lenga, vamos para o vídeo porque é rapidão, tá galera? E muito top de se fazer isso aqui, vamos nessa! Bom galera, já de volta aqui, estou com o carro doador, sugiro que você já chame este veículo, para na hora que a gente for bugar, já ficar na mão o veículo, olha só onde eu estou aqui, atrás da Arena War, aonde fica as bilheterias, e aqui neste momento a gente vai acessar o Anawak, no meu caso aqui é o Anawak para o PS4, mas tem aí Anawak para o PS5 e também para o Xbox One e Xbox Series X, olha só! Vamos lá galera, estou seguindo aqui o Anawak, só para dar o alerta, cancelo o primeiro este alerta e vamos até a bilheteria, vou mostrar o que pode acontecer também de não dar certo, você tem que repetir, você coloca a setinha da direita para assistir o evento, siga o Anawak, vamos esperar o primeiro alerta, aqui tem que ser muito rápido galera, X, 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 3 vezes bem rápido, para quem é do Xbox, é o A, 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 bem rápido, vai subir para as nuvens, né? E aí, olha só, já deu errado, porque não é este alerta que a gente precisa, então eu confirmo, a gente vai voltar, não vai acontecer nada, o minimapa ainda está ali, pode ocorrer de você entrar também no evento lá da Arena War, basta sair e repetir isso aqui, setinha da direita, agora, siga novamente o Anawak, espere o alerta, bem rápido, X, 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 ouviu o bum, 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 espera uns 2 segundos e confirme este alerta, agora sim, se tudo ocorreu bem, assim que a gente retornar das nuvens, estamos sem o minimapa, é isso que tem que acontecer, ok? Agora, o amigo que está dentro do evento de Los Santos, vai nos mandar um convite, para que a gente possa estar indo para o evento, a gente não vai ver a mensagem chegando no canto inferior esquerdo, mas a gente vai ouvir o cliquezinho chegando no nosso telefone, é o momento de você abrir o telefone e aceitar o convite do amigo, simples, lembrando, ainda continua funcionando aquele método que eu trouxe, é que você necessita de ter o iate, né? Ainda continua, mas este aqui, eu achei muito mais prático, e muito mais rápido, chegando aqui, primeira coisa, venha em veículos e solicite o veículo pessoal, pois o veículo já estava, né? Fora da arena, né? Junto comigo, então basta chamar o veículo, então ligue para o mecânico e solicite aí o veículo desejado, vou vir aqui em evento Los Santos, vou começar uma disparada, o amigo vai aceitar a disparada, olha lá que vai começar o reloginho, assim que ele aceita, começa o reloginho, eu abro o telefone, ligo para o mecânico e vou deixar o cursor do mecânico em cima da garagem, aonde está o carro que eu quero modear, no meu caso é na arena B1, que é aqui, né? Então eu vou deixar na arena B1, deixa aqui, espera o tempo começar normalmente, vamos para a disparada, junto com o amigo, chegando aqui, olha só que tem uma tarja preta no canto superior esquerdo, tudo normal, espera a contagem regressiva, aqui a gente vai movimentar um pouco o nosso veículo, pode ser até aqui, você pode apertar a setinha para baixo ou pode apertar o X ou o A para quem é do Xbox, olha só, já vai cair na garagem, eu vou deixar o cursor em cima do veículo que eu quero modear, aperto o triângulo ou Y para quem é do Xbox até o final, a gente vai reaparecer provavelmente aqui na frente da Los Santos, o evento Los Santos, é o que a gente quer, então a gente vai vir aqui atrás do evento Los Santos, aonde passa aquele rio, bem aqui, vocês devem lembrar daquele método que a gente precisava chamar os veículos da Mortual Seguros, quando o veículo dava perda total, olha só galera, neste ponto eu vou novamente seguir o Anahuac, simplesmente para ver, para que fique no gatilho aqui quando a gente precisar dele, cancelo, agora veja este ponto galera, prestem bem atenção, porque tem que ser essas remediações, se você for para um outro local do rio, você vai aparecer com o mesmo veículo, então este é o ponto que a gente precisa, ok? Marque bem este ponto aí, é muito simples, mas olha só, assim que o veículo dá a perda total que der a tela cinza, a gente confirma no veículo que a gente quer modear, agora sim, confirma no veículo, vai dar uma tela preta infinita, então vamos seguir o Anahuac, aqui, vamos confirmar o primeiro alerta, cancele o segundo e confirme o terceiro, não faça nada e BAM! Tá aí galera, veículo modeado, é muito top, é o método mais consistente, tem o método também que a gente utiliza, agora, o iate, mas ainda prefiro este, que é um pouco menos demorado do que o outro, agora, tá rolando ainda a disparada, o amigo, né, pode subir para um lobby de qualquer missão, ou você, para estar saindo da disparada, então o amigo vem aqui ó, nessa missãozinha, a disparada sobra para o lobby, ok? E a disparada já termina e ainda fica na mesma sessão, entro dentro da Los Santos aqui do evento, ou você vai para uma Los Santos Custom, né, uma oficina, para a gente estar fazendo uma modificação neste veículo, para estar salvando ele 100%, né, porque senão, assim que você devolver o veículo, ele não ficará salvo, então faça qualquer modificação, lembrando, para quem às vezes me pergunta, pô, o meu veículo não pegou a placa zerada, este glitch, este merge galera, não pega a placa zerada, vai pegar a placa que está no veículo, como pegou para mim aqui, mas como eu tenho placa personalizada, eu vou colocar uma zerada neste veículo, ok? É isto aí, feitas as modificações, galera, simples, é o método mais consistente que eu acho, então, vocês tirem as conclusões, pois tem também o do IAT, tem um outro que para mim nunca deu certo, dá certo, eu acho, só para o PS5, mas enfim, está aí, o método não havia trazido antes, mas espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, é a única coisa que eu sempre vou pedir, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada, valeu demais galera, tamo junto! Legendas por TIAGO ANDERSON